A Universidade Nacional Timor-Loroçai está a cooperar com os parceiros internacionais para investir na formação de recursos humanos. A entidade formou-se mais de 15 timorenses, a maioria dos quais estão a servir às instituições de Estado e privadas. O compromisso foi apresentado à margem do seminário com o tema Consolidar a UNITEL e a Garantia do Bem-Estar. De acordo com o reator Francisco Miguel Martins, a política visa produzir recursos qualificados que possam contribuir ao desenvolvimento do país. Estamos cá para a realização do evento internacional, seminário internacional, com participantes internacionais painéis de Portugal, da Maléja, da Indonésia e da Austrália. Então, três continentes que participaram neste evento de seminário internacional com o tema principal deste seminário, em comemoração de 20 ou 20 anos da idade da Universidade, e reforçar o papel da UNITEL no processo de criação da riqueza e bem-estar em Timor-Leste. Este é o tópico, o tema central que os nossos professores internacionais, dos vários países, por exemplo, Maléja, Portugal, Indonésia e Austrália, eles vão com o seu sistema subtópico deste tema geral. Então, eles estão a partilhar os seus conhecimentos, os seus conhecimentos da área, porque com os seus conhecimentos da área, que poderá também, como é que se poderá criar o bem-estar e elevar a riqueza em Timor-Leste, segundo os seus pontos de vista das suas áreas disciplinar, interdisciplinar e intermultidisciplinar. Então, nós acolhemos os professores painéis das várias universidades que hoje eu mencionei, quer dizer que com as suas potencialidades, com as capacidades de várias experiências da área, porque o Nelson Mandela disse que a educação não muda o mundo, mas com a educação que educa as pessoas e as pessoas mudam o mundo. O programa está a ser integrado no vizésimo aniversário da Universidade Nacional de Timor-Loroçai. A entidade formou já mais de 15 timorenses, a maioria dos quais estão a servir às instituições de Estado e privadas. Estão a trabalhar na Universidade como corpo docente, mas também colaboramos com os nossos professores internacionais, nós recortamos os nossos professores internacionais, alguns recortamos contrata diretamente e alguns por meio da nossa colaboração institucional das instituições parceiras dos nossos países amigos e dos nossos países da região, por exemplo, da Indonésia. Então, os nossos professores internacionais que estão a trabalhar em todas as faculdades do departamento na nossa Universidade vierem de todos os cinco continentes, continente Ásia, continente Europa, África, América e Oceânio. Por exemplo, do Japão, das Filipinas, da Coreia, da Indonésia, da Austrália, da Nova Zelândia, dos Estados Unidos, do Brasil, de Portugal, estão cá na nossa Universidade por volta de 600 ou 200 professores internacionais que estão a exercer as suas funções como professores e como investigadores na nossa Universidade. Isto, a porta da Universidade Nacional de Monatel está sempre aberta para a colaboração nacional, internacional, colaboração disciplinar, interdisciplinar e multidisciplinar e interseitoral. Isto é importante porque a colaboração, a porta aberta para a colaboração é para crescer, é para crescer, para elevar a qualidade e institucional, como um tudo, no ensino, pesquisa, extensão, gestão, produção, administração, produção, disseminação e disseminação do conhecimento, renovação e inovação, produção e disseminação do conhecimento. Isto é importante que a nossa porta da Universidade Nacional de Monatel, é sempre aberta para acolher as colaborações e a parceria com várias universidades, com várias entidades académicas, com o Estado, com o Governo, em todos os países e no nosso país também. A UNITEL disponibiliza este ano 4.320 vagas de todos os resímenes. Este número conta também com o do Instituto Politécnico de Betano. No que toca ao regime geral, a percentagem ronda é 70%, enquanto no regime especial é aproximadamente 30%. José Araújo e Bento Martins na reportagem.